Falando pela última vez de novo, se der ruim, você se responsabiliza com resina. Tá bom, pra ficar cegado. Mano, você é doido, mano. Por quê? Você chamou uma mina pra comer, velho. Ué, tem, mano. Não, a pena é nosso, cara. Mas ela me... Pensa bem, ela foi lá pra montar de água. Mano, eu abri a torneia e tava normal. Ah, tá, beleza. Até então pode ter acontecido alguma falha técnica no dela, tá ligado? E ela foi lá tirar uma dúvida. E eu olhei, né? Falei, ah, por que não elogiar ela, né? Aí eu falei lá que ela era bonita e tal. Queria uma vizinha, não sei o que, blá, blá, blá. E daí eu segui ela no Insta, mano. Ela me seguiu de volta e eu mandei mensagem, ela respondeu. Aí eu falei, ah, olha o que ela quer, né? E ela falou que vai. Você não tá entendendo e não assistiu o vídeo passado? O Pedro, a gente... Eu fui apresentar um AP que eu queria comprar, mas já tá virando bagunça, tá ligado? O rapaz aqui é tendo... Não, bagunça não, calma. Não, não. É só um jantar, por favor. Mano, era pra mim tá gravando outra coisa. A gente tá gravando você saindo camina. Ué, mas fazer o quê? Mandei mensagem, ela conversou e falou que vai? Eu vou gravar, vou deixar a câmera gravando e eu quero ver se você vai desenrolar. Ué, demorou, filho? Então tá bom. Tá bom. Ó, o Peroba fez o seguinte. Ele conheceu uma vizinha que tem ali do AP e chamou ela pra jantar. Porque ela seguiu no Insta. Ele meteu o louco. E o melhor de tudo, o AP nem é nosso. O AP do... Pra ela é meu. Um AP do amigo nosso, ele tá vendendo. Eu fui ver pra tentar comprar e agora virou uma bagunça. E você quer comprar pizza? Pizza? Eu acho que é mais fácil, mais rápido. Porque senão vai ter que fazer janta e ia sobrar pra você. Você ia ter que ajudar eu na culinária. Você quer fazer o mais prático aqui, mais simples objetivo ou você quer fazer a janta? Sobrou pra mim. Ué. Não, um anticalabresa. Tô vendo, gente. Não, não. O que? Pizza brasileira? O que é pizza brasileira? Você vai comer também? Lógico. Meu Deus. Pega um anticalabresa. Pega. Vamos, um anticalabresa. Por que vai pagar? Não, não. Vou pagar nada não. É ele que vai ser com a menina. Eu vou pagar pra você com a menina. O apartamento é seu. É. Só pra ela que é meu. Mas a gente sabe que é seu. Mano, vocês são muito vagabundos. Vocês não vão comer isso tudo. Você acha que não? Vamos ver, ó. Calabresa moída. Mano, franco requeijão. É uma braba, né? Franco requeijão. Não, pega um de franco requeijão daqui e só. Tá bom. Tá. Uma calabresa e um franco requeijão. Não, você que vai pagar. Não vou pagar nada não. Tá bom. Eu faço essa hoje. Essa é napolitana. Não, é napolitana. Não tem franco... Acho que vai ter só sadia. Olha só, mano. Onde eu vou me meter nessas confusões desses caras, véi? Não tem mesmo. E agora, Matheus? Então pega a de... Ah, não. Vai pegar a da sadia? Então pega essa daí mesmo. Vai pra sadia. E essa daí de calabresa? Top. Pegou aí. Pronto. Você que vai pagar. Bora. Você não vai pegar nenhuma coquinha? Vou pegar uma coquinha. Meu Deus do céu. Será que ela toma coca normal? Não, pera aí. Você chamou a mulher pra... Pra jantar. Pra jantar. Não, não. Vai te lascar, cara. Deixa ele então levar aí. É, eu sei que vai levar. Eu vou vazar. Eu não vou ficar lá. Eu também não vou ficar lá. Eu vou deixar a câmera com você. Você vai ajeitar. Nossa, pra que você tá levando duas então aí? Ué. Depois eu tomo café da manhã amanhã. Se ela não comer tudo. Ah, entendi, mano. Eu achei que ele tava pensando na gente. Fazer uma janta lá. Não. Não, tá vendo? Ele quer dormir lá ainda. Não, não. Ó, falou. A câmera tá com você. Eu quero ver se você vai fazer isso mesmo. Vambora. Não, vambora. Eu sei. Nós pega uma pizza pra nós aí. Nós vai embora. Não, fala pra você. Calma, tem duas aqui. Pega a sua coquinha lá e tá tudo certo. Boa noite pra você também. Boa noite pra você. Eu não vou atrapalhar você. Eu também não vou. Ó a felicidade que você tá, tio. Vou levar pizza pra ela. Mano, que caralho. Não, véi. Eu sou idiota. Não, eu sou idiota. Eu venho no mercado com ele pra amar essas coisas. Não. Não, vambora. Deixa ele aí. Vou pegar a coca. Já pergunto então o que ela quer tomar, fi. Será que eu mando outra mensagem? Lanço vinho só, parceiro. Não, não, não. Ué, tio. Fih, você não tava jantar, pá? Você não tava bravo com ele porque ele pegou a pizza pra ele? Não, eu tô pensando nele no jantar dele. O nosso, parceiro, você vai pagar em algum outro lugar aí. Ah, sobrou pra mim agora. Ah, vocês vão lá no madeira e vai deixar eu comer no pizza. Vocês trazem um lanchinho pra mim? Ah, que aquele lanjo do madeira é muito bom com pão francês. Mas, você se vira. Você se vira. Dá um lanchinho? Você tá com duas pizzas e você vai jantar com a mocinha. Tô vinho também, leva lá. Tchau. Pô, eu não sei nem porque que eu vim aqui. Ué, mano, você... Porque C é todo. E o C veio junto. Porque eu tô de carona com o C. Ele vai fazer o que, mano? Ele não tem muita opção nesse exato momento. Tá. Mas você tem que me ajudar. Moço. Mas vai só ajudar ele, né? Vai vazar daqui. Eu vou vazar. Demorou? Ah, lógico, né? Eu vou deixar um pedaço de pizza pra vocês. Vocês vão jantar em outro lugar mesmo. Mas vai em outro lugar. Ué, não vai ficar atrapalhando o C aqui. Não, mas eu tô falando, vocês vão jantar? Ah, senão eu ia deixar um pedaço de cima pra vocês. Ih, não vai dar nóis por tudo. Ah, quase o mesmo tamanho mesmo. Tá, você viu as instruções aqui pra poder fazer? Mas é você que vai me ajudar, não é? Tó. Ó. Eu abri. Deixe aquecer... Aqui só fala no forno. Modo de preparo. Hum, não é? Fazendo micro-ondas? Ahn... Aí sim... A gente tinha forno, tem forno? Não, tem forno não. Forno, moço. Ah, você se ferrou, cara. Você que... Você que comprou bagulho. Imagina se der uma faia dessa, o bagulho tá congelado. Mas tá... Tá gelado. Não, na hora que você ia assar micro-ondas. Moço, será que dá certo? Ah, eu também tenho minhas dúvidas, hein, mano. Para o queimar seu bigode, vamos tentar fazer no micro-ondas. Tomara que dê certo, né? Não. Pô, mas deixa eu falar. O cara faz aí. Não tem aqueles lances de micro-ondas mancadas? Tem como mexer na potência? Tem. E aí tem como deixar em mínima. Ah, deixa eu ver aqui. Não, tem que deixar em máxima. Não, moço. Ali o negócio fala que tem que ser a 200 graus. Deixa eu ver, eu vou colocar... Caralho. Deixa a lasanha, já que é massa, né? Oito minutos. Vamos ver se não vai... Vamos ver se não vai queimar seu filme. Tomara que dê porra, né? Não, eu tô ferrado. O que que ele vai falar se der errado a pizza? Aí, meu amigo, sinto muito, mas vai ter que puxar o iFood. Não comprei nem um ketchup. Nossa, não esquei nenhum molinho, nada. Pô, você não sabe nem se tem copo aqui, velho. Nem talhão. Tem? Ah, deve ter, mano. Tem sim. Ó, tem talhão aqui. Copo? Tem. Prato também tem. Deveu uma liga. Nossa, tio, tá amobiliadinho em Portugal. Mano, oito minutos. Fica aqui oito minutos. Caralho. Fica ali de boa, né? É. Você tá ansioso, né? Lógico. Se não der bom esse negócio, eu tô ferrado. Que hora que ela vai vir? Você viu, o vagabundo se dá mal, você viu? Moço, daqui a pouco essa manhã chega e o bagulho não tá nem pronto. Aí eu quero ver a cara dele. Eu quero ver a cara dele. Na verdade, nós dois temos que ir embora. Mas vamos ver se vai dar certo. É, porque se não der certo... Aí manda uma mensagem, vê se ela tá vindo já. Vou falar com ela aqui. Mas, pera aí, pra vocês não vão embora não. Não, vão embora, deixa eu sair. É louco. Você fez uma pista, você se vira. É, eu vou ter que pedir alguma coisa mesmo, na verdade. Rapaz. Eu não acredito nisso. Mas eu não acredito que você deu essa falha. Não, eu não, ué. Eu nem sabia que pra mim tinha forno aqui. Então, meu amigo. Tomara que dê certo. O BO é seu. Tomara que dê certo. Vamos embora, amigo. Não, não. Vamos, ué. Vamos, ué. Espera, espera sete minutos. Seis agora, mais ou menos. Não, não. Só pra ver se vai ficar bom, mano. Não, moço, mas eu tô pensando no trem aqui. Eu tô pensando no negócio aqui. Se você quer ser romântico, se você quer pá, você, meu amigo. O nosso incentivo como amigo, Portuga já tá fortalecendo no AP. Não, eu não tô fortalecendo nada. Mas é através de você que você tá aqui. É, mas se eu quebrar alguma coisa, você não, Portuga. Mas é, porque também tá ajudando, sim. Entendeu? Segunda, a gente foi lá com ele, lá, pra pegar o jantar, que talvez não dá certo. E aí, moço? Quer dar o quê? Boa sorte. Depois você manda mensagem, vê se ficou bom. Não, eu vou falar pro senhor. Não, ele não vai contar. Vou deixar a câmera aqui. Eu quero ver o que ele vai fazer. Nossa, você se vira. Ah, deixa ela aqui assim, quietinho. E se ela ver a câmera. Ele que lute. Mano, vocês não tem noção do que você tá fazendo, não. E se ela não gostar que posta os vídeos? Tem isso aí também. Ah, mas vai tá borrada? Não pode processar nós, não. Ah, meu Deus do céu. Ele que lute. Ele que lute. Eu tô bem tranquilo. Só salvinho. Olha a sua blusa lá. Não, deixa a blusa aí, senão você não vai. Ele não quer deixar... Ó, tá cheirando bem lá, ó. Já tá um cheiro de pivo. Tá fumegando. Sente esse cheiro. Caralho, essa blusa da bola. Nossa, nossa. Então viu, deu bônus. Se tudo der certo, você estourou no norte. Só isso que eu tenho pra falar. Boa. Você mostrou pro Coazinho? Sim, falou que tá. Mas como foi a conversa de vocês? Ficou assim, você parou? Não, tipo, pra chegar nesse ponto pra vocês pegarem e falar assim, ah, você chamou ela pra experimentar? Rapaz, é. Rapaz, você viu o vídeo? Você viu o conto de ser vergonha? Ele foi? Daí eu peguei e falei, ah, você vai fazer o que hoje? Ela falou que ia treinar só. E ela caiu no seu papinho. É, caiu no meu papinho. Tomara que a pizza dê certo. Poxa, irmão. Aí ela treina e cê chama... Aí não caiu no meu próprio papinho. Aí o pior que se ela chegar aqui e perguntar, ô, não tem dieta não? Um franguinho, pá. Aí você... Hoje é dia do lixo, vou falar pra ela. Primeiro encontro, né? Tem que ficar, ah, louco, dia do lixo. Deve ter pegado um vinho. Um Guaravera. Mais baratinho mesmo. Mais docinho. Ó, tá quase, hein? Tá acabando o tempo. É, faltam três minutos, Porto. Vamos ver se vai ficar pronto. Vamos ver se vai ficar pronto e vai embora. Vamos ver como que tá, né? Tem mais dois, três minutos. Eu vou ficar pronto, logicamente. Mas vamos dar uma olhada, né? Pra ver se o processo tá indo certo. O louco, rapaz. O queijinho tá... O queijinho tá... O queijinho tá... O queijinho tá daquele jeito, quase. Dá, vocês já podem ir, já. Olha aí. Olha aí, tá vendo que cara... Ô! Não, cara... É porque vocês queriam me abandonar. Não, faz o seguinte, então, ó. Amanhã a gente volta, a gente faz essa pizza aqui. Beleza. É porque... Será que vocês vão comer duas? Acho que não, né? Não sei. Eu como no café da manhã. Não, tô. É sua. Ajeita a mesa aí. Você que se vira. Boa sorte. Nossa, velho. Deixa eu pegar minha blusa. Depois você conta pra nós o que aconteceu. Você vai dar mal. Pode deixar. Tchau, viu? É, rapaziadinha. Tomara que dê tudo certo. Vou preparar as coisas. Parece que o trem ficou pronto, hein, ó. Hum... Deixa eu ver se consigo pegar ela aqui. Top, peguri. Olha aí, dia só, moço. Ai, ai. Deixei ele preparadinho aqui. Vou pegar a coquinha. Vou pôr aqui também. Dois pratos. Tá ficando tudo. Ok. Vai. Agora é hora de pular os copos. Eu acho que ela já tá chegando. Oi, boa noite. Vem. Entra. Que lindo. Você preparou? É, eu fiz pra ela. Na verdade, eu comprei aquelas prontas, né? Acho que você tinha feito. Ah, foi meio em cima da hora. Ah, foi meio em cima da hora, assim. Combrou uma coquinha. Coca-2 reserva. É, reserva. Como que você tá? Tudo bem? Tô vendo você? Pra você aqui, ó. Tô bem, graças a Deus. E como que andam as coisas aí? Tudo certo? Tudo certo. Trabalhando muito. Quase não te vi muito essa semana nos corredores. É, porque o treino tá muito puxado. Ah. Aí eu tô treinando em outras academias. E você? Ah, entendi. Não, não tô. Na verdade, eu consegui treinar muito, Dona. Mas, comer que é então. A gente gosta, né? Ah, eu gosto. Não, não, não. Ah, uma hora, quem sabe, né? Vamos fazer um projetinho. Ó, sabe que você é um convite pra mim pra academia? Bora. Né? Bora, se for com você toda hora. Olha lá, hein. Como é? E essa semana quando eu faço um tiro nos corredores, ainda nem que a gente tá juntando juntos, né? Obrigada. Gostou também que eu já tenho papo. Hum, hum. Legal esse tempo. Como eu falei, é sempre bom conhecer gente no alas. Uhum. A próxima você vai fazer, muito bom. A próxima pode deixar que eu faço, a janta mesmo. Porque agora, como eu comprei esse apartamento, né? Daí, vou ficar por aqui por um bom tempo. Vai ter muita janta pra gente fazer junto. Nossa, ela é muito boa. Sério? Você gostou? Estou muito bem feita. Obrigada. Que bom que você gostou. É, eu posso ir pra banheiro? Sim, com certeza. Onde que é? Aqui. Voltei. Nossa. Tá satisfeita? Quer comer mais? Não, obrigada. Sério? Sério? É, eu preciso ir embora já. Não, tranquilo. Tudo bem. Foi muito bacana. Deixa eu tirar aqui pra você. Vai. Eu te ajudo. Sério? Aham. 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 Isso. Pode deixar que os copos já tenham. Aham. 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 Muito obrigado, colecinha. Eu que agradeço pela companhia. E bem-vindo de novo. Ah, bem-vindo. Eu espero que a gente possa ter outro jantar de novo ou alguma coisa. Amanhã o que você vai fazer? Amanhã? Bom, eu vou trabalhar bastante. Mas... Ah, mas no final do dia eu acho que eu tô meio tranquilo. Bora treinar amanhã? Bora. Vamos fazer alguma coisa assim. Bora, eu vou te cobrar ainda. Não, se conto em você alguma hora. Obrigado. Tchau, tchau. Cê tá doido, fi. Vocês viram, né rapaziadinha? Pelo jeito, eu acho, mano. Que ela gostou de mim, mano. Porque vocês viram. Ela perguntou o que eu vou fazer amanhã. Se eu tava de boa e chamou pra ir treinar com ela. Que que cês acham? Deixa nos comentários aqui. Se vocês acham que vai dar bom. Se realmente ela... Mano, eu acho que ela tá afim de mim. Porque cê viu, eu chamei ela pra jantar, ela veio. Gostou da janta e tudo. E ainda me chamou pra treinar com ela. Eu vou ir. Eu vou ir. Tchau, tchau.